Olá pessoal, olá Neide Silva Santos, né? A Neide Silva Santos, há tempos que ela está me pedindo para ensinar a fazer uma estrutura do baú montada só no papelão, porque às vezes a pessoa não tem acesso a madeiras, então vai poder estar montando aí a própria estrutura com papelão, tá? dando o mesmo acabamento, a mesma pintura, não vai mudar nada. Eu coloquei aqui, estou ensinando fazer esse passo a passo aqui, nesse vídeo que vocês vão ver, e na sequência eu passei um breve resumo de como é feito aí a trama, como é que é feito o acabamento, como é que é colocado o fecho do baú, as dobradiças, é o mesmo vídeo que tem lá no outro vídeo que eu tenho lá do baú, feito com estrutura de madeira, tá? Passei bem rapidinho, mas depois no final do vídeo eu vou deixar uma janela com o vídeo lá, aberto lá, para o pessoal poder estar assistindo todo, né? Desde o começo ao fim aí, toda a parte aí de trama, tá? Que é a mesma, então eu não vou fazer a trama desse baú, porque é a mesma que já tenho lá, então não é necessidade. Então eu fiz aí um resumo bem resumido mesmo, para o pessoal poder conhecer aí como é feito, tá bom? Mas o principal foco nosso hoje aqui é para montar essa estrutura aqui, tá bom? Montar a estrutura, aí você pode estar dando o acabamento que você quiser, pode estar pintando do jeito que você quiser, como eu sempre uso essas cores aqui, tá? Então está aí dada a dica para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí por você estar curtindo o meu canal, você que está se inscrevendo, para você que está compartilhando, está curtindo, está comentando, continue fazendo isso, tá? Mais sentido para que eu possa cada vez mais estar colocando novos vídeos para vocês, tá bom? Pessoal, brigadão e um ótimo passo a passo para vocês. Alô, Neide, atendi o teu pedido aqui, ó. Bom, pessoal, vamos começar aqui a fazer aqui essa armação aqui do baú, feito totalmente com papelão, tá? Então nós vamos, vai ter o mínimo gasto. O que eu vou precisar aqui? Primeiro, vou pegar o papelão, eu vou estipular a minha medida aqui, essa medida aqui, pessoal, é da minha lateral, tá? Da minha lateral, eu fiz uma medida aqui mais ou menos de, a medida aqui mais ou menos de 20, né? Ela tem 20 de comprimento e tem aqui, ó, ela vai ter aqui, ó, vai ter 14 de altura, tá? Ela tem 14 de altura. Então 20 de comprimento, né? 20 centímetros aqui, e aqui tem 14 centímetros, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar a minha lateral, aqui eu deixei uma margem de 2 centímetros, tá bom? Deixei uma margem de 2 centímetros aqui, você vai fazer essa margem, aí depois que você fizer essa margem, você vai recortar, tá? Esse fundo aqui sai, você vai tirar todo esse fundo aqui, pra você ficar com essa margem aqui, tá? Aqui, essa aqui é a lateral. A medida aqui da frente, né? A parte maior, aqui, ó, é outra, é do mesmo processo. Aqui eu tenho 30, né? Eu tenho 30 centímetros aqui de... De comprimento, e a altura aqui é a mesma altura, tá? Aqui também é 14, pra bater as alturas, tá bom? Então aqui, eu tenho aqui de... Essa aqui 30, essa daqui de 14. É medida sugestiva, viu, pessoal? Depois que eu fizer tirar... Fizer essa aqui também, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz na da... Da lateral. Eu vou recortar, tá? Tirar esse fundo aqui também. Beleza. Então o que nós vamos fazer agora aqui? Aí você vai tirar... Dependendo da espessura do seu papelão, você vai tirar e vai fazer 3 moldes desses pra cada peça, tá bom? Então no caso aqui, eu vou precisar de 3 moldes pra fazer essa lateral, como tem 2 laterais, então eu vou precisar de 6 peças dessas aqui, e 6 dessas daqui, pra montar as minhas laterais. Por quê? É muito fino aqui, no caso aqui meio fino, eu precisaria de umas 4, né? Pra poder estar montando aqui essa lateral pra ficar mais resistente. Então você vai fazer... Dependendo da espessura, você vai fazer de 3 a 4, tá bom? Pra fazer as laterais. E também a frente aqui. Fez isso, o que nós vamos fazer? Você vai começar a montar a caixa. Então aqui, ó. Vai começar a montagem da caixa. Essa aqui já tá montada lá. Eu vou pregar as laterais, né? Vou fazer essa montagem aqui. Tá bom? Pode perceber que aqui eu usei só 2 papelão. Por quê? Porque eu tenho um papelão bem grosso, tem mais ou menos 1 centímetro, essa espessura do papelão, então eu usei só 2. Então vai dar aí mais ou menos 2 centímetros, mais ou menos aqui de largura aqui, ó. Então já tá, ó, uma estrutura boa, né? Firme pra poder estar trabalhando. Tá bom? O fundo, né? Eu vou recortar outra placa, vou colar na mesma medida do fundo, pra poder estar deixando essa parte pronta. Agora nós vamos trabalhar com a tampa, né? Vamos começar a fazer a tampa da caixa. A tampa da caixa eu tenho que deixar pra montar depois que eu montar a estrutura, né? Depois que eu montar a caixa aqui, aí que eu vou tá tirando, fazendo a tampa. Por quê? Aí eu vou tirar, vou fazer a tampa de acordo com a medida bruta aqui, né? Nós falamos medida bruta. Então se eu tinha cortado uma lateral aqui, aqui ficou com 20, né? Aqui permaneceu 20 de largura, mas aqui, já no comprimento ela aumenta, né? Então já, se eu tinha, no caso se eu tinha 27 ali da, essa parte que eu cortei com 27, então depois que eu coloco a lateral, ela vai aumentar mais um centímetro e meio de cada lado, no caso, né? Então vai ficar aqui com, então a minha tampa vai ficar com 30, vai ficar com 30 de largura, aliás, de comprimento, por 20 de largura. Você pode tá tirando as medidas e riscando aqui, igual eu fiz, ou simplesmente você pode tá pegando a tua caixa, posicionar ela aqui e tirar o molde já dela pronta, tá? Vai ficar legal. Mesmo processo, tá? Eu vou tirar a medida, depois que tirar, essa parte aqui eu corto, vou deixar ela livre, vou deixar a tampa livre aqui, né? Cortei esse fundo aqui, vai me sobrar isso daqui. Mesmo processo, tá? Dependendo da espessura do papelão, de 3 a 4 placas, 10 pra montar a tampa, tá? Se for um papelão igual a essa daqui, meu aqui que tá grosso, então eu posso tá montando aí, fazendo apenas com 2, né? Porque aqui tem um centímetro de espessura, então já dá uma resistência boa. A tampa tá aqui, ela vai bater em cima certinho aqui, já tem a tampa, já tem a caixa, já tem a minha tampa aqui. Agora, os arcos que nós vamos colocar aqui, o arquinho que nós vamos colocar aqui também, é o mesmo processo aqui, tá? Vamos explicar como. Olha, aqui, eu tenho, né? A largura, aqui eu tenho a largura da minha tampa, que é a largura bruta da tampa, no caso, lá. Deu 20, né? Então, aqui eu tenho 20 centímetros aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com o compasso, né? Vou vir com o compasso e vou riscar aqui, com o compasso, aí depois eu vou deixar, fazer outra margem aqui, mais ou menos de 2 centímetros aqui, ó, e vou vir com o compasso aqui no meio e riscar. Então, eu vou ter, né, o meu arquinho pronto aqui, então vamos usar um compasso aqui, tá? Depois que eu fizer isso, o que que eu vou fazer? Vou recortar, tirar o, recortar o arquinho aqui, mais 3 a 4 dessas, dependendo da espessura do papelão, tá? Você vai montar, é, vai cortar de 3 a 4, 4 plaquinhas, vai colar uma na outra, pra fazer uma só. Então, aqui eu já tenho duas aqui, tá? Prontinho aqui, tá pronto. Agora nós vamos partir pra montagem, né, desses arquinhos aqui na, na, na tampa, pra gente já finalizar aí, essa parte da estrutura aqui da caixa. Pessoal, agora nós vamos colocar os arquinhos, né, aqui já tem um já que eu coloquei aqui, eu vou dar duas dicas pra vocês, tá dando reforço nesse arquinho, porque somente a cola quente, não é garantida, e a cola branca também não. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Primeira dica, tá, você vai, em todos, né, você vai passar cola quente, vamos passar cola quente aqui, vamos posicionar aqui, firmar, antes da cola secar, você vai fazer o seguinte, essa aqui é a ponta de um palito de churrasco, tá bom? Então você vai fazer o que? Você vai fazer furos aqui, vai fazer um furinho aqui, porque somente a cola quente não vai segurar. Aqui, vamos vir com o martelinho aqui, né, pra dar uma... Pronto, ele não vai, ele não vai sair fora da linha, né, de onde, da posição dele correta. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, vou passar cola quente, já tem um furinho aqui, aí eu venho com o martelo, Pronto, você tem que segurar, então ele não vai, vai dar sustentação aqui na, na, no arquinho aqui, né, vai dar mais segurança aqui. Outra dica, você pode ver, se você não tiver o palito de churrasco, se você tiver o grampeador tapeceiro, você pode estar vindo com o grampeador, ó, e reforçar aqui, tá, dois grampos aqui, aqui já tem dois, e aqui também, aí você vai dar um reforço maior aqui no seu arquinho. Tá posicionado, agora nós vamos colocar aqui o suporte, né, onde vai suportar, vai aguentar a trama aqui. Pessoal, o que eu vou fazer aqui, pra fazer o suporte? Eu vou medir, vou medir a distância, né, aqui, a distância por dentro aqui do arquinho, vou medir essa distância aqui, por dentro, aqui tá dando 27,5, né, de, de, entre uma parte e outra. Eu vou fazer o mesmo processo, vou recortar umas tiras de dois centímetros, três tiras, no caso, 3 a 4, esse papelão fofino, pra poder tá encaixando aqui, ó. Aí eu vou começar a colocar aqui, eu vou usar o que? Eu vou usar a cola quente, né, vou usar a cola quente, mesmo processo, aí eu centralizo, e venho aqui. Centralizo ela aqui, e venho, aí eu posso usar o mesmo esquema, né, ou usar, pra prender aqui, eu vou usar o palito de churrasco, né, a ponta do palito de churrasco, aqui, né, eu vou usar a ponta do palito de churrasco, pra, pra, pra firmar melhor aqui, ou, eu vou vir com o grampeador de tapeceiro, né, que eu tenho aqui, e vou, grampear aqui. Posso tanto usar o palito de churrasco, a ponta, né, do palito de churrasco, como posso usar o grampeador. Outra dica também, se você quiser reforçar mais aqui, tá, que o palito de churrasco, não seja uma parte pequena não, tá, você pode estar usando ele maior, até onde você puder colocar ele é melhor, vai dar uma resistência aqui na, na, no suporte aqui do, do, da tampa, tá, porque depois vai vir a trama aqui, então tem que ter um certo reforço, pra trama não ceder. Vamos acabar de colocar as outras, que agora vai mais dois aqui, né, dois de cada lado, nós vamos ter cinco, cinco suportes aqui. Prontinho, pessoal, estrutura montada, aqui já tá pronta, né, todos os detalhes que eu falei pra vocês, que eu ia fazer, passei o jornal aqui no suporte, tanto na parte de cima, como na parte de baixo, aqui também nos arcos, aqui também eu passei o, o, o jornal, e aqui também, né, aqui em toda, todas as, o, essas aberturas aqui, né, das laterais, é, fiz também, tá, pra que, pra não ficar aparecendo aí a união de placas, né, fica aí marca de cola, às vezes fica, né, uma, uma parte, é, os furinhos do, do papelão, então pra ficar uma coisa bem legal, tá, tá aqui, aí você pode, tá montando o seu próprio baú aí, sem precisar da madeira, tá bom? E aí, tá bom? E aí, 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 É isso aí, pessoal, a estrutura tá pronta, né, aqui, tá, é isso que vocês aprenderam hoje nesse vídeo, e lembrando, né, você pode acompanhar lá, eu fiz um resumo aí, bem resumido mesmo, né, da, do, de como é tramado, dos canudos, como que é a montagem, eu não tive o trabalho de colocar, de fazer novamente, porque é o mesmo que eu já tenho, então eu fiz esse resumo, aí depois eu vou deixar, é, uma janela aberta ali, no final do vídeo, pra pessoa ir direto no vídeo do passo a passo, com um baú feito com estrutura de madeira, porque lá já tá bem devagar, já tá no tempo certo, né, com todos os detalhes muito bem explicados, pra você poder tá fazendo aí, e também tirando as suas dúvidas, tá bom? Com essa estrutura aqui de papelão, você vai poder montar isso aqui com estrutura de madeira, né, mesmo acabamento, a mesma, a mesma trama, não vai mudar nada, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí, pra você ter assistido o vídeo, obrigado pra você que tá compartilhando, pra você que tá curtindo, pra você que tá se inscrevendo, não esqueça aí, de onde você estiver, compartilha essa nova ideia nas suas redes sociais, Instagram, com WhatsApp, Twitter, enfim, onde você estiver, tá? Muito obrigado, e até o próximo Passa Passa.